Estou sozinha Perdido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou Meu sono foi embora Pensando alguém que chora É bem assim que eu estou Você está em mim Te vejo em cada rosto O sol no meu olhar Na luz no meu pensar Está me deixando louco Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito de amor Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito de amor Estou sozinha aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagaram As luzes se apagaram O sol já despertou Meu sono foi embora Meu sono foi embora Pensando alguém que chora É bem assim que eu estou Você está em mim Você está em mim Te vejo em cada rosto No sol no meu olhar Na luz no meu pensar Está me deixando louco Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito de amor Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito de amor Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou Meu sono foi embora Pensando alguém que chora É bem assim que eu estou Você está em mim Te vejo em cada rosto No sol no meu olhar Na luz do meu pensar Está me deixando louco Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito de amor 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 Ouvindo o meu grito de amor